Seu sorriso é tão resplandecente Que deixou meu coração alegre Me dê a mão Pra fugir desta terrível escuridão Desde o dia em que eu te reencontrei Me lembrei daquele lindo lugar Que na minha infância era especial para mim Quero saber se comigo você quer vir dançar Se me der a mão eu te levarei Por um caminho cheio de sombras e de luz Você pode até não perceber Mas o meu coração se amarrou em você Que precisa de alguém Pra te mostrar o amor que o mundo te dá Meu alegre coração palpita Por um universo de esperança Me dê a mão A magia nos espera Vou te amar por toda a minha vida Vem comigo por este caminho Me dê a mão Pra fugir desta terrível escuridão Seu sorriso é tão resplandecente Que deixou meu coração alegre Me dê a mão Pra fugir desta terrível escuridão A magia nos espera Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo